Maravilha! Isso é muito bom! Vale a pena! Vale a pena! Vale a pena! É isso aí rapaziada! Bom dia! Comecei a esvaziar a caixa aqui na Sampita para eu poder tirar aí minhas matrizes né que eu joguei para cá e botar lá para a caixa de engorda de novo porque nessa caixa aqui tem muita Sampita pois eu ainda joguei acho que umas 5 ou 6 para cá também as maiores que eu tenho então eu vou retirar daqui para botar para essa caixa aqui essa caixa aqui tem muito mais oxigenação e tem menos peixe e é a caixa de origem delas né e assim que aqui vou começar a retirar aqui água clarear mais aí é bom até que eu faça uma TPA fiz a limpeza dos dos filtros então é bom sempre fazer também uma TPA né uma coisa acompanha outra então é isso aí assim que tiver mais vazio aqui e água mais clara aí eu mostro para vocês é isso aí retornando o vídeo aí deu uma peneirada aqui consegui pegar 3 se consigo mostrar para vocês aqui elas são bem procurei a luva não achei se consigo pegar uma aqui olha aí olha aí a mãe da bicha bem grande aí essas aqui vai para a caixa ali que é a caixa da engorda deixa eu tentar pegar aqui para jogar para cá a mão só eita como se bate a bichinha aí uma foi duas duas três vou esperar aí arrear mais um ponto de água aí pegar o restante aí e botar para lá isso aí ó a água a água tá começando a clarear a água tá começando a clarear tá dando pra ver a a filápia ficaram quatro aqui vou fazer no canto ali até porque eu vou retirar a água daqui e botar para cá a caixa de engorda é bom que eu já faço uma ppe nessa caixa aqui depois vou fazer nessa caixa aqui para ver também como é que está essa estilapa aqui já tem alguma que eu já posso algum macho eu posso jogar também para a caixa de engorda né ali por enquanto vou pretender deixar só macho mas tá meio difícil tem algumas fêmeas ali também mas a minha pretensão é deixar só macho ali tem bastante sapitre aqui por mais que eu andei vendendo algumas aí mas tem bastante fora aquela caixa que tá lá né que eu separei para para desova né apropriação e algumas que tá tá no aquário né e no aquário tá misturado sampitre e estilapa do nilo e nessa caixa aqui também tem tem sampitre aqui também é isso aí espera mais um pouco aí para clarear mais aí e vou retirar a estilapa aí e eu mostro para vocês aí e aí ó a água clareou bastante agora e agora vou começar a retirar aí e para botar lá na caixa ó com a mão só ver se eu consigo pegar aqui ver se eu consigo pegar aqui tem que fazer uma climatização porque a água do poço tá muito mais quente do que do que a água do sistema então eita eita deixa pesado hein ai a mãe da criança moço é complicado ai vamos fazer uma climatização aqui para soltar a bichinha tem que ser assim uma de cada vez não tem jeito não tem jeito ai molha não cara agosto de ver uma estilapa desse tamanho né pichão da linha ó aí a acerola está soltando bastante folha foi embora vou pegar mais uma aqui você pega pelo menos as três de uma vez só para não ficar pegando uma por uma né aí fica meio difícil mas aí não vai dar para eu gravar agora é assim que vou pegar o restante aí eu retorno com o vídeo aí aí eu mostro para vocês aí é isso aí eu consegui tirar as últimas três comecei a encher a caixa aqui da Sampika da Sampika como eu falei foi bom até que eu fiz uma TPA a próxima caixa vai ser essa aqui para eu poder jogar as maiores que estão aqui naquela caixa e agora eu vou soltar as bichinhas aqui no lugar delas aqui eita eita molha não casu molha meu celular é 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 agora é é é é é é é é é Pronto, consegui retirar, agora esperar a caixa encher aí para poder ligar a filtragem que está desligada e mais a oxigenação, tanto da bomba de máquina de lavar quanto a que vem lá do filtro principal, é isso aí rapaz, isso aí foi o vídeo de hoje aí, espero que vocês gostem, fiquem com Deus, quem não for inscrito no canal se inscreva aí para dar aquela força aí, vamos junto aí, fui! E aí E aí